Vamo ver mano Nome do Mundo? Ai caraca, ta tudo no... Ícone do Mundo... Ó um pudim mano... Eita caralho... Estandard ou Hardcore? Estandard né mano? Olha o legal, não é pode construir o boneco? Caralho... Assim é mais... Sardew Valley... Explorador, vamo de explorador... Done... Em um lugar muito distante de qualquer outro lugar... Você é parte de um grupo de exploradores... Fazendo seu caminho pela floresta... Sentindo uma presença estranha... Você notou alguma coisa entre as árvores... Você se aproximou dessa relíquia... E colocou a mão sobre ela... Quando encostou na superfície uma luz te engoliu... E você morreu... Fim do jogo... Aí toca os créditos... O jogo mais rápido da história... Zeramos em... Em 30 segundos... E aí... 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 Como é que eu acendo a minha lanterna, mano? Vamos no escuro, mano. Ah, tem como eu colocar também? Ah, legal. Por isso que é Minecraft, então. Isso foi interessante. Eita porra. Madeira, tá? Legal. Pegar toda madeira possível. Pelo que eu vi, a gente vai precisar de... Não vi madeira lá na frente. Ah, deixa eu ver como é que faz isso aqui, mano. Fiz uma picareta, porra. Fiz uma pá também. Calma aí. Ó, caraca. Minecraft pra caralho. Dá pra fazer espada. Olha isso, mano. Dá pra fazer baús. Olha só, velho. Olha só, velho. Olha só, velho. Olha só, velho. Se bem que tem raro, ele também lembra do Minecraft pra caralho. Olha só, velho. Olha só, velho. Fora que se eu tiro... Eu tiro a... A... A tocha? Ah, eu posso pôr a tocha aqui, velho. Eita, porra. Dá pra equipar a tocha na mão ou não? Dá, ela tá na mão. Só que nesse eu troco de lado, já era. Deixa eu ver se tem como eu... Aqui que você fala? Deixa eu ver. Não dá. Acabei criando mais tocha disso. Sem querer eu criei mais três. Sorte que a gente é forte pra caralho. A gente é aquele boss Elden Ring lá, o Hora Lux. Porque... Porque... Pode ser que tenha, é verdade. Um anel que brilha. Deixa eu ver. Tem anel e colar, ó. Estilo terrário mesmo. Bem que tu falou. Areia aqui? É! Rainha! É! Dois! Dois! Tô achando que eu não vou cair em lugar nenhum, véio. Cadê o mapa? Não andei em nada, não andei em nada do mapa ainda. Ir pra cima no musgo verde? Deixa eu ver. É, parece meio que um bioma, né? Tá vendo se já descendo? Opa! Achei um anel, caralho. Agora que eu vi. Olha, dá mais dano de mineração, véio. É isso aí, dias. Achamos. Tem água, mano. Tem como fazer balde? Deve ter, né? Preciso fazer ponte, né? Lugar diferente, mano. Olha o matão ali, véio. Vamos tocar uma musiquinha. Olha, tem meu reflexo ali em RTX. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Ah, tem lugar ali, ó. Ih, não consigo alcançar? É muito baixo? Ah, não. Um buraco aqui, mano. E o boneco tá com fome, mano. Ganhei bônus de vida ainda. Ah, eu acho que eu vou conseguir dar a volta aqui, mano. As ruínas esquecidas. Que isso, hein? Ih, não consigo quebrar aqui, não. Como é que a gente vai até ali, então? Mano, eu tô achando que ele é muito mais terrária do que Minecraft, tá ligado? Tipo assim, deve ter bicho, tá ligado? Tchau, tchau, tchau. Caraca, eu tô com muita coisa já, mano. A parte mining nesse jogo é... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de novo, outra... E de novo, outra... Ahn... Ué, eu vim daqui? Não. Pô, achei a ruína, não consigo entrar, velho. Tem bagulho ali em cima, hein? Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ponte, mano. Madeira é sempre útil pra caralho. As cavernas de... De... De argila. Mas... Maravilha E esse som esquisito Eu vi que tem como construir espada Então tem bicho, mano Bom, não tem como eu equipar Eu já tentei isso já, né? Olha lá, porra Dá pra eu equipar a porra da lanterna, velho Pô, mas parece que é o mesmo tanto de porrada, mano Eu com a lanterna na mão Tava tirando mais dano Olha lá Ah não, é impressão só Ih, o bagulho zoou fácil, hein? Tá quebrando já, mano Olha lá, uma caverna? Quebrou Posso que fazer outra, né? É igualzinho Eu não fazia isso, mano Eu só tinha Suficiente pra Pra explorar, velho Eu quero descer, mano Eu digo todo mundo Ah, tá É verdade Todo mundo com uma A fileira A fileira de item É só picareta, tá ligado? É só picareta, tá ligado? É só picareta, tá ligado? Fazer uma ponte aqui, ó Dá pra ir certinho Sabe, a única coisa que me desagrada É lógico que a pegada do jogo é essa e tal Mas O fato de ser uma grande caverna, tá ligado? É legal pela exploração Mas eu queria, tipo, uns outros biomas e tal Fazer a casinha e tal Não sei lá se tem como fazer casa, mano Tá falando ali Novo ponto de talento Como é que eu vejo isso? Olha Tá mais rápido mesmo Credo, tem uma meleca aqui, mano Olha o bicho Explodiu Explodiu, caralho Tirou vida pra porra, mano Ah, não Fica da puta E eu volto lá, mano Ah, mas eu volto lá, velho A gente tinha aberto o mapa ali Cara, eu vou te falar que eu nem lembrava Que era desse ano que a gente fez Vish Caralho 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 Por onde que eu fui? Ah, ganhei a habilidade de correr agora, moleque Caralho 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 Foi longe pra porra Meu senhor de Deus Que porra é essa? Você viu o bichão que passou, mano? Você é louco É nosso, os bichos Calma Matei Não Calma aí O que é isso? Como é que eu corro minha vida? Nossa, velho Eu perdi todos os meus itens Aquela hora? Os que ficam aqui embaixo Eu perdi tudo Eu saio da terra do Terraria É o que eu falei mesmo É mais Terraria do que... Tô com fome O boneco tá com fome, mas... Esse aqui dá 5 de comida, mas tira a vida Já jogou Terraria, ô, Mr. Goku? Tá Aqui... Nossa, eu perdi muita madeira Vai tomar no cu Perdi mesmo madeira, velho Vou passar esse foco Eu vou achar a madeira e vou voltar pra base Só que eu vou ganhando os bagulho também, ó Skill tree e tal, ó Quanto mais eu uso, mais eu vou upando o bagulho ali, ó Olha, tá forte pra caralho agora, hein? Olha a diferença, né? Eu precisava bater umas 10 vezes na pedra, mano Amém, madeira Tá na hora de começar a pôr umas tochas, sabia? Aqui no lugar? Agora nós vamos rapidão pros bagulho, ó Oh, vi cogumelo aqui Lembrei do Until We Die Lembro? Pegando os cogumelos lá Não vou ficar pegando essas plantas não Vou sim, foda-se Pô, jogão, né, mano? Pô, podia ter um escape hope aqui Que eu volto pra... Ai! Meu senhor de Deus, não Não, pelo amor... Não, não, não Não! Vou lá pegar minha... Será que tem como pegar minha lápide, mano? Vou pegar minha lápide, mano Meus itens... Eu já ia voltar pra casa, velho Ô, nós é uns bosta na porrada, mano Peguei, vazei Filha da puta Vazei Peguei meus itens, velho Ah, cheguei em casa Deixa eu abrir um pouco mais aqui Deixa eu abrir um pouco mais aqui a área Vamos pôr umas tochas em casa aqui, velho Mas eu deixo bonitinho Vamos lá. Aqui será a nossa base, já que o ovo vem pra cá mesmo. Aqui será que são DGs que eu tenho que pegar os itens pra liberar, mano? Da hora, velho. Tá, vamos fazer umas partes. Tá, vamos fazer uma parada aqui? Uma fornalha. Fazer uma fornalha? Foda-se. Fazer mais baús. Não, não. Tá, posso guardar as coisas neles agora. A fornalha. Ah, eu derreto os bagulho, ó. Não tem mais nada, né? Oh, esse aqui. Copper ore. Ele não precisa de fogo, ó. Gera automático. Fica mais simples, né? Legal. Olha que louco, mano, o bagulho ali. Olha a porta, mano. Olha a porta, mano. privilege ou... Ainda hoje. Então, vamos ver o... anh. Deixa eu te... ... ... Oh, que isso Da hora Que joguinho legal, mano Tem um bagulho aqui pra cima, hein Pô, aqui é um bom lugar pra... Oh, iam, filha da puta Aqui, ó Fiz uma espada, mano O que eu fiz, velho? Oh, posso fazer um regador, mano Tá, é... Um bagulho pra cozinhar Criar armadura, ó Legal E bagulho pra reparar as paradas, tá Dá pra... Nossa, por isso que falaram que é parecido com o Star Trek E o Valley, dá pra fazer uma plantação, velho Tá, uma espada Um bagulho de reparo Por enquanto só Deixa eu guardar as coisas aqui Não tem um botão que eu já arrasto, não? Tem que ficar fazendo isso mesmo O Vitor ia atacar como agora? Putasso com a nossa falta de organização aqui, né? Então... Eles quando eu falaram aqui, né? Então, deixa eu guardar para mim E tem que ficar com a nossa falta de organização aqui, né? Eu só quebrei essa merda, que bosta, mano. Vou colocar muito um baú. Ah, é de madeira. Por isso que não dura porra nenhuma. Vamos nessa. Ah, espada primeiro, né? Vem então, seu slime maldito. Nossa, eu matei esse merda. Madeira é importante, pelo visto. Ah, comida. Nossa, eu tenho que comer, né? Tá bom. Dieta a base de cogumelo, velho. Toma. Deixar próximo. Deixar próximo. Nossa, quanta comida, moleque. Três hit eu mato, porra. Tchau. Bastante coisa aqui, velho O que eu peguei até agora se não era Coperori? Puta que pariu Agora que eu tô achando o bagulho Comecei atrás de minério, mano A Drill? Caraca, vamos fazer Uma furadeira, velho Precisava melhorar essa lanterna, mano Não sei nem se tem como Nossa, você pensa num cara que tem cogumelo, velho Não sei nem se tem como Até a... Eita Que lugar é esse, velho Ganhou uma bomba, mano Tô ganhando chão, mano Hora de voltar pra base já, hein? Só vou ver o que tem aqui em cima Aqui, ó Aí tem a morte Tem nada ali, não Então basicamente liberamos um atalho aqui, ó Nossa, eu vou muito te matar, irmão Nossa, eu achei que eu morri, velho Cadê minha casa, mano? Achei, caralho Você tá louco, mano A cada um é uma barra? Deixa eu ver Essa é uma barra, cada um, mano Pote decorativo, ó Vou colocar um aqui Baú ancião Oh, poção de cura, mano Oh, poção de cura, mano Que loucura, velho Tem uns bagunhos sinistros mesmo Ó, uma moeda anciã Espaço pra cristal Ai, caralho Ai, caralho Um colar aqui, velho 5% de chance de crítico Tá, agora eu vou construir isso aqui Pra fazer a armadura Armadura de madeira E armadura de metal Será que vai aparecer no boneco? Deixa eu ver Nossa, que isso, hein Monster Hunter style Olha isso, velho Zinogre Tá, vou colocar isso aqui aqui Que já tá ficando velho Isso aqui aqui Isso aqui aqui Isso aqui aqui Depois eu arrumo, tá? Poção de cura Eu acho que eu vou levar Moeda anciã, mano Talvez eu deva fazer Um pouco mais de Duas picaretas Tá bom Beleza, vamos lá Explorar um pouco mais Lá pra cima Vamos vim pro lado aqui Agora, hein Ih, tá com fome Deixa o negócio Deixa eu ver como é que tá A nossa skill tree aqui No bagulho Nossa, agora que eu Que eu me toquei Ô, Dias Você trocou o nome do Do jogo aí Agora que eu parei pra pensar, mano Eu nem consigo ver daqui Ah, então é nóis Valeu, mano Ai Filha da puta Esse bicho é chato, mano Eita Credo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem uma pessoa lá dentro, mano Dá pra peitar, não Dá pra peitar, não Olha o poder do bagulho, mano Não dá Não dá Não dá Não vai dar, não, mano Nossa, olha o dano que tirou Dá pra você Caraca, mano Caraca, mano Eu queria matar, velho Ele voltou a vida Ah, ele volta a vida Se eu fujo, mano Então deixa quieto Oh, desgraçado O nome é Abdominous Mass Eu tenho que matar ele pra 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 liberar aquela outra parada Lá da nossa base, mano Salva ela pra começar o mod Stardew Valley D D E 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 aí